Também ao nosso grande vice-prefeito Neto, chega aí, meu parceiro, meu companheiro, esse homem também. Nós estamos lá com um problema, só para ter ideia, um problema em Barra Grande, que nós ultrapassamos o limite de 1.300 alunos de uma escola e o Osano está correndo atrás de... nós vamos criar, nós vamos ter outra escola, outro nome, outra denominação em Barra Grande para 480 alunos, devemos desvincular. E, Osano, nós já há duas semanas estamos correndo atrás de local para que a gente possa funcionar essa escola provisória e agora nós recebemos aqui do nosso parceiro, mais uma vez, Neto, a possibilidade de um espaço para que a gente possa funcionar essa escola provisória pelo Poder Estreano. Então, Neto, muito obrigado, muito obrigado a vocês aí demonstrando que o nosso objetivo é comum, o nosso desejo é comum. Saudar aqui a nossa secretária Rosanda e, assim, eu salvo todos os professores, todos os funcionários do governo. A gente precisa ter recursos próprios e, a cada dia, eu estou buscando deixar o município melhor. Deixar porque não é meu, a mim não pertence, pertence a vocês, pertence a nós e a gente sabe que o meu papel é passageiro, a minha estadia como prefeito era passageira, tenho 100% noção disso. aqui a família, né, de Dona Arlete, na presença, na pessoa de Eloy e todos os familiares. Depois, eu quero fazer uma foto dentro da escola com todos os familiares que estão presentes. Saudar também aqui a fila harmônica, Vila da Conceição, por abrir e encarar essa festa. E se ligueias, eu, realmente, quando a Rosana lhe chamou ali, que a gente discutiu sobre isso, nos contrariou até a engenharia, o engenheiro, sobre a questão da possibilidade de a gente ter essa escola aumentada. E Miquelos foi decisivo quando veio e fez os cálculos dele, matemática, de engenharia, de conhecimento dele e trouxe para nós a possibilidade que realmente seria possível e viável fazer uma rampa de pouca inclinação para que pudesse ser realmente proporcional a um segundo piso e assim dobrar o tamanho da escola. E aqui, saudando Miquelos, eu quero saudar todos os funcionários que, pela primeira vez, pela primeira vez, pode dizer para você, toda a mão de obra dessa escola de construção, de reconstruir, reforma e apreciação, toda ela foi com funcionários do município. Essa é a minha ideia. Essa é a minha intenção. Essa é a minha intenção. Então, saudando Miquelos, saudando a todos os funcionários, todos que trabalharam com carinho e com amor e se dedicaram a essa obra. Então, dizer para você que ainda tem mais coisa aí. Esse ano nós temos já começado, já vamos dar início a essa semana, a pavimentação da rua que liga a mangueira à praça, como chamam a praça. Vamos começar a essa semana. Vamos também começar a aula já da... Batebel até também a mangueira. Eu vou tirar o centro da cidade dessa falta aqui de pavimentação. Primeiro a gente limpa o centro da casa, depois a gente vai para o lado de fora. Então, por isso que a gente está tentando mostrar para vocês que a minha visão quanto ser humano, quanto cidadão maroense, quanto eu tenho visão de polícia, eu sei que precisa de obra da Bastardinha, eu sei que precisa na porta linha, inclusive os projetos que estão cadastrados, não sei. Eu estou no dia 14 de Salvador, tentar com o governo do estado se me trazem essas obras. Porque provavelmente eu já cadastrei desde o início de 2021. Então, obra de pavimentação. Mas, por enquanto, vamos fazer daquelas que a gente pode executar com os nossos recursos. Então, é isso que eu estou fazendo. Não posso adiantar, botar a mão aonde meu chapéu não alcança. Então, a gente, com pouco recurso, a gente está tentando demonstrar isso, fazer o que nós temos. Essas obras, com certeza, serão inauguradas aí nesse ano, com o fim dele até o final do ano, nós vamos inaugurar essas duas obras de pavimentação dentro do município. E a gente tem entendido que há problemas em vários locais, mas a gente tem buscado a solução. Nós temos escola em Piabanha, que também ficou quase igual a essa. Ou seja, nós dobramos, ela tinha um tamanho, nós aumentamos o tamanho dela, não fui inaugurar ainda. A ampliação também e reforma da escola em São Gerardo, lá no povoado de Itabuleiro, não fomos reformar ainda. O posto do Tremebéco também, aumentou de tamanho, cresci. Modifiquei, sala climatizada para mais de 40 pessoas sentadas, não é lógico? Não inauguramos ainda, estamos esperando aqui o novo secretariado, porque eu estou cobrando todo dia agora o mobiliário, que não chega, não está chegando, o fornecedor não entrega, mas queremos ver se a gente inaugura, até porque nós estamos ocupando a escola lá em Tremebéco. E aí a gente vai buscando isso. Mas assim, saudar aqui a todos vocês, todos que estão presentes. Não irei falar novos, porque realmente fica difícil, mas eu quero agradecer a todos que vieram do Ipata Viagem, do Minério, de Piabanha, todos que vieram, todos que se jogaram na Península, para vir aqui. Saudar aqui nosso amigo Jorge Alain, que tem me buscado já, e acho que a Cris hoje está feliz em saber que os filhos estão com a escola maravilhosa. Então assim, nós temos buscado toda essa parceria, orientações. Eu ouço muito, as pessoas acham que eu tomo decisões minhas do meu jeito. Não, eu sou uma pessoa que ouço. Porém, sei e entendo que a decisão é minha. A gente precisa buscar decisões. Nós tivemos uma questão orçamentária no ano passado, quando o governo deu 33,24 de uma vez só. Eu não descumpri, eu dei para toda a categoria da educação, A gente tem noção do que nós somos. As nossas reformas, doutor Ricardo, elas todas passam por esse modelo. É assim na escola do Campinho, que foi inaugurada, ampliada, reformada, aumentamos de tamanho. Foi assim na escola do Taipu, na escola Getúlio Vargas. Foi assim na escola do Caçange, foi assim na escola de Sacoeira, e foi assim na escola de Algodões. Todas elas foram aumentadas e reformadas nesse padrão. Não existe diferença, porque é na sede, porque aqui tem que mostrar, e no Baitete também, a Alberto vai ser muito lembrado, Paulina. Assim também como a São Jerônimo, assim como a escola lá. E assim como as outras 15 ou 12, escolas que reformaram, escolas reformadas, projetos de Santa Maria, bem lembrado. São escolas que eu não inaugurei. Santa Maria, a Taneu do Mundo de Vida, Nossa Senhora da Conceição, a Adelaide e a de Piabanha. São escolas que já estão funcionando e eu não inaugurei. Porque a inauguração é um mero ato, responsabilidade e compromisso de mostrar para a sociedade, prestar conta daquilo que você está executando. Não foi inaugurado, mas iremos inaugurar, não é, Osana? Iremos inaugurar essas escolas, fazer um ato de inauguração em cada alcaldade. Mas a gente precisa mostrar para vocês que o padrão das reformas é esse. Então, quando você pensar que a escola do Cassange, ela está com o mesmo, com o mesmo formato, a mesma estrutura, da mesma forma, com o mesmo pensamento de como deve ser o contato do aluno com a escola. Então, a gente agradece, mais uma vez, a Deus por isso, porque a gente tem essa visão e ela é dada por ele, de que a gente faça as coisas dessa forma, não meramente. De dizer para vocês, falar como é que nós temos a visão com relação à educação e com relação à saúde também. Óbvio que tem muito por fazer. Sim, temos muito. Mas nós queremos dizer a vocês que estamos fazendo dentro das condições financeiras, aquelas que cabem no orçamento, aquelas que cabem na receita. Então, por isso que quando a gente fala de cálculo e pagamento de folha, a gente precisa saber que nós também precisamos investir. investimentos em obras, investimento também em qualidade de ambiente para vocês, profissionais, faz parte também do contexto educacional. Então, é bom andar um ambiente saudável para que vocês possam.